Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos Silva, sejam bem-vindos aqui no meu canal trazendo mais um conteúdo pessoal, então no vídeo eu vou apresentar para vocês um pouco o sítio aonde eu moro e produzo os conteúdos aqui no canal para vocês, então estou vendo aí que tem muita gente nova aqui pelo canal, somos 1.200 inscritos, então muito obrigado pessoal, agradeço a todos que fazem parte da nossa família aqui no YouTube e se você ainda não é inscrito aqui no canal, já faz o seguinte clica aqui embaixo e já se inscreva também, faça parte da nossa família de inscritos aqui no YouTube para você que já me acompanha, é um prazer ter você aqui novamente, sejam todos bem-vindos então pessoal, estamos aí com a nossa meta de 10.000 inscritos, acredito muito em Deus que um dia a gente chega lá e também você que está do outro lado da tela, então já me ajuda aí, clica no botão de se inscrever ativa as notificações para você receber todo o vídeo que é postado aqui no canal e não esquece de compartilhar também com algum amigo o canal que ele ainda não conhece então, chega de enrolação e bora lá para o vídeo que está bem bacana, mas antes disso, roda a vinheta e olha só pessoal, onde eu estou? Já estou por aqui no quintal daqui de casa, aqui na frente, olha só, como vocês podem ver, tem mamão ali então eu vou apresentar para vocês aqui um pouco do sítio, as frutas que tem por aqui nessa estação que está bem, enfriou de repente, estava fazendo sol vou mostrar para vocês umas frutas que tem aqui no sítio e algumas que ainda não tem, mas tem plantado então bora lá comigo que está bem bacana, vou girar aqui a câmera e bora lá e olha só pessoal, estou aqui na frente de casa, o deus está bem nublado gente, olha, serenando por aqui os cachorros já estão por ali, de boa, soltei total para dar uma passeada aqui pessoal, tem um jardim com plantas replantadas e olha só, a fruta que tem por aqui no sítio, mamão gente, então é bem tranquilo plantar mamão aqui no sítio vocês podem ver que todo lado tem pé de mamão, tem outro ali, tem outro ali embaixo olha aquele como está maduro gente, olha só então tem pé de goiaba, tem pé de limão taiti gente, olha aqui ó, tem um limão ali embaixo, tem rumã, olha, quem conhece aí a rumã? boa demais gente, olha só, quando ela não dá bichada, é muito boa, principalmente para a garganta bom demais para a saúde tem abacaxi gente, vou mostrar para vocês os pé de abacaxi como estão e é plantado gente, da coroa da abacaxi, aí quando dá as mudinhas é que eu replanto também então olha só, tem abacaxi já tem um aqui ó, no pé gente, olha demora um bocado para colocar, mas ele bota assim gente quando eu comprar um abacaxi eu vou ensinar para vocês como faz o plantio dele com o próprio abacaxi aí do mercado e pode até plantar também pessoal, em vaso se tiver um vaso grande, você pode estar plantando um abacaxi olha só, tampos por ali tem aquele fruto ali esquisito que é o noni, vou mostrar para vocês vocês conhecem o noni? olha só, estou passando aqui na horta olha o noni é aqui o noni, já achei um aqui no chão essa fruta é tão esquisita gente, nem os passarinhos comem e dizem que serve para a saúde pessoal, mas eu nunca encarei ela não nunca consumi deixa ela aí e ela fede bastante, tem um fedor que é meio enjoado vou mostrar para vocês também o meu pé de pitaia, eu plantei pitaia aqui gente e lá embaixo então vocês vão acompanhar o sítio aqui é o marco da divisa olha só tem esse pé de pitaia aqui que eu plantei, recente tem um pé de araçá gente aqui a gente conhece como araçá que é essas mini goiabinhas pequenininhas, bem azedinhas gente é bom demais viu quando tem e olha só pessoal, aqui tem meu pé de pitaia outro pé de pitaia gente experimentei pitaia, é bom demais olha só, aqui tem tem manga e espada aqui já é do vizinho mas como os vizinhos aqui a gente somos amigos aí deixou a gente ficar com essa partezinha aqui aberta, sabe? fica bem à vontade aqui manga e espada benção de Deus, né? Deus quando manda, manda para todos olha só agora está mandando chuva ó, chovendo bastante por aqui clima de repente mudou pessoal, estava bem abafado bem quente mas agora já está serenando e bora lá pessoal vou mostrar para vocês outras frutas então, olha só vou mostrar também para vocês como está o jardim ali que mudou um bocado a gente adicionou mais plantas eu e mãe ajudei ela aqui olha como está bacana olha só pessoal acimentamos aqui ó para sentar fiz esse jardim aqui ó recortei um pneu e plantei essa planta no meio e as outras ao redor e lá vem meu menino eita repassar a tarde mais eu lá vem ele lá pessoal olha só está chovendo muito? eita já vem ele com seu tablet para brincar e seu gagal está bozinho? tem um cheiro bom dia está chovendo muito? é bom né? estava calor não estava calor? não vai lá guardar as coisas e sai de sereno vovô está lá vai lá ficar mais vovô e olha só pessoal então vou mostrar para vocês aqui ó a gente faz vaso pendente gente pendurado a lágrima de Moisés botando umas florzinhas então em breve vou trazer vídeo para vocês de como eu faço esses vasos pessoal pendurado aí que você pode fazer na casa de vocês então vou dar a dica aí ó principalmente com pote de creme vou ensinar vocês a fazer esses vasos pendentes então já se inscreva aí no canal que vai estar bem bacana um dia eu vou ter que organizar esse jardim aqui que está bem sem proteção ele tem que fazer um um cercadinho nele então bora lá pessoal ver as outras frutas olha só aqui na frente também tem um pé de de manga espada e aqui também um pé de caju aqui tem oliveira pessoal a gente conhece também como jamelão oliveira roxa então para quem gosta está colocando não colocou muita pessoal mas já está tendo também pessoal ganhei um pé de uva plantei aqui gente olha então não tem uva mas tem um pé e um dia vai ter tudo que importa é esperar o tempo tem esse pé de manga aqui que eu não sei qual é a espécie da manga só sei que é uma manga diferente tem o pé de coco com o coco ali na frente oi Eliabe que foi fica aí que está chovendo depois tu vem vai espera estiar olha pessoal tem aqui esse pé de coco tem também ali pé de cajá vou mostrar para vocês tem um pé de cajá ali na frente tem um pé de ceriguela também pessoal lá na frente eu mostro para vocês na volta Eliabe não colocou mas está aí para colocar né pessoal olha só tem um pé de jaca dura ali tem tamarindo gente isso aqui é um pé de tamarindo não chegou na época de colocar ainda já colocou outra vez aqui mais pitai essas pitai aqui estão ótimas para fazer muda então vou conseguir um local para já estar mudando elas de lugar tem a manguita pessoal olha esse pé de manguita aqui que é uma manga diferente também tem um pé de pitomba aqui esse pé de pitomba nunca colocou gente minha mãe diz que ele é macho nunca colocou só coloca fêmea se ele for fêmea tem um pé de amora aqui olha só tem amora e o plantio da amora pessoal é bem fácil é com a galha você só vai cortar uma galha assim cortou e fio na terra pronto ele já pega e você vai regando olha só pessoal tem essa outra manga aqui que é gigante também essa manga grande manguita aqui do lado o tanque aqui reservatório ali tem banana ali tem tem jambo pé de jambo ali embaixo bora lá comigo olha só e pé de acerola pé de acerola tem jambo também tem manga rosa pessoal olha vou mostrar pra vocês o pé de jambo logo né e o dia hoje está bem legal serenando estava muito quente então pé de jambo aqui tem três mais dois lá na frente e agora pessoal o pé de manga rosa vou mostrar pra vocês olha aqui é a vagem e aqui é o pé de manga rosa ó pé de manga rosa aqui é a barragem né quando a gente pode pescar e pegar um peixinho está cheio de mato e tem outro pé de caju tem pé de goiaba ali gente ó ali laranja apocã ali embaixo tem giló pimenta goiaba ali em cima também vamos comigo gente aqui tem um pé de jaboticaba gente ó eita minha chinela ela está escorregando bora lá aqui também tem um pé de jaboticaba gente olha olha e aqui babosa também não é fruta mas está aqui eu acho que não é fruta não gente babosa não lembro é uma planta está vendo pessoal a gente se confunde olha e ali tem pitanga gente aqui tem outro pé de manga espada aqui é o tamarindo pitanga vamos colher as pitanga gente olha vou colher aqui as pitanga junto com vocês e pessoal dei uma carreira para casa olha só colher aqui as pitanga olha só que lindeza colher aqui as pitanga para levar para casa e olha estou aqui na casa esperando a chuva para dar uma aliviada chovendo mas vou já dar uma carreira para voltar para casa porque eu não vou ficar aqui de castigo não então bora lá comigo olha só pessoal chovendo bastante bora lá dar uma carreira então vem comigo gente let's go bora lá corre 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 para ali corre para ali corre para ali olha só voltamos para cá e lembra que eu ia mostrar para vocês o pé de seriguela pé de seriguela olha os cachorros safado sai mimela não oxe ó o pé de seriguela é aqui atrás então mostra para vocês é ali atrás está vendo ele e aqui também tem limão e chuva com força gente caindo bora lá voltar para casa que a chuva me deu um banho eita gente olha chuva passeio com chuva para refrescar o dia olha só que maravilha gente está tudo nublado olha deixa eu girar aqui a câmera pessoal então pessoal espero que vocês tenham gostado desse passeio dessa aventura na chuva infelizmente estava só serenando e a chuva engrossou está de brincadeira então se você gostou do conteúdo não esquece de deixar aquele like joinha que ajuda bastante aqui no canal e compartilhar também isso ajuda bastante muito obrigado a todos pessoal que me acompanham por aqui estou muito feliz que batei mais uma meta e espera alcançar outras a segunda meta aqui do canal é 10 mil inscritos então conto muito com a sua participação aí do outro lado então já clica aí o dedo no se inscrever pessoal fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser valeu gente tchau tchau